Mistério Boliviano Filibote Fantasma No Rio Marrom, você ouviu a lenda do filibote holandês Uma embarcação marítima da Holanda Após a chegada do filibote, os moradores começaram a enfrentar problemas Nos últimos anos, incapazes de eliminar todos os peixes vampiros Os pescadores locais transformaram o problema em um negócio lucrativo Um desafio único, oferecido aos turistas Conclua as tarefas dos pescadores e você receberá uma isca para o peixe vampiro Se você não tiver sucesso na primeira tentativa, o crânio remitirá Como recompensa, a gente vai ganhar 13 mil em dinheiro do game Mais essa isca aqui, o Zwing Bait do Piranha 56 gramas do Anzol 6 barra 0 Vou clicar aqui e acompanhar a missão No canto superior direito da tela Ele pede para a gente viajar para o Rio Marrom E na calada da noite, procurar o Floyd Fantasma Completar o desafio do crânio vermelho, crânio verde e do crânio amarelo Também o crânio preto e o crânio azul E claro né, ganhar o isco aí, o Zwing Bait de Piranha Para Piraíba Vampiro na Vila Los Cardos Eu não sei tá galera, que espécies de peixe ou quais missões são essas missões dos crânios Então a gente vai verificar tudo isso lá dentro do Rio Marrom Já estou aqui devidamente pronto, preparado Com a Asla Casadora 310 de 31kg Também estou levando aqui um equipamento flutuante Que é Speed Launcher 350 Também de resistência para 31kg Missão ativa Dito isso, bora pescar Bom, chegando aqui dentro do mapa No Rio Marrom A gente possui também tá galera Vários pontos de TP Aonde clicando sobre eles né Aqui no canto esquerdo da tela Conseguimos aí visualizar os nomes né Dos locais Aqui a gente já consegue visualizar a aldeia de Los Cardos Também a gente consegue pegar a nossa embarcação No embarcadouro Viejo Vado Então eu vou iniciar aqui né Aonde a gente consegue alocar ou pegar a nossa embarcação Adentrando aqui dentro do mapa A gente já consegue visualizar aí né Cabeça aí de abóbora Também aqui a gente vai conseguir avistar Essas espécies de tótens aqui ó São essas caveiras Normalmente são as interações Costosura ou travessuras Pegue um desafio Cronometrado para capturar o trairão Puxa galera Então aí ó Pra você Ter uma base aí né Provavelmente esse cronometrado aí Significa que vai possuir um tempo na missão Mas antes tá galera Ele pede pra gente ir na calada da noite Procurar o Fluid Fantasma A gente precisa fazer uma alteração aí Na previsão de tempo Eu vou colocar aqui no pico da meia noite E vamos ver aí se a gente consegue né Visualizar então esse Fluid Fantasma Caminhando aqui então Pra nossa direita Do TP Onde a gente pega a nossa embarcação Eu já consigo visualizar aqui A interação de área Aí Ganhei larva Tricóptero Bom Então nesse momento Eu vou pegar minha embarcação aqui E vou me aproximar Daquele navio fantasma Possa ser que seja lá Né O nosso ponto Interativo Tá aí galera Se aproximando então aqui né Desse barco fantasma Ele já completa pra gente A primeira missão E agora ele abre as missões aí Das caveiras Bom Eu vou aceitar esse primeiro desafio Pra ver se a gente pode capturar Utilizando aí Iscas comum Ou se vai ser necessário Ou obrigatório Utilizar as iscas do evento Vamos lá Desafio do crânio vermelho Honre os ancestrais Dos locais E complete a tarefa deles Se você falhar Em completar o desafio Na primeira vez A caveira lhe dará A missão novamente Então caso você não consiga Tá galera Você pode voltar aqui de novo E pegar mais uma vez O desafio Como prêmio R$666 em dinheiro Vou clicar em ok Ele não menciona ali Tá galera Que eu tenho Uma isca obrigatória Pra capturar Esse Tucunara é fogo Infelizmente Chairão não trouxe Uma isca artificial Pra capturar Esse Tucunara é fogo Mais fácil Mais rápido Eu recomendaria A gente dar um TP No Ilial de Chiri Onde virando Aqui pra nossa direita Se aproximando Mais ou menos Aqui Dessas Árvores Esses galhos A gente arremessaria Logo ali na frente Onde a gente tem A possibilidade De capturar Esse Tucunara Eu tô com um equipamento Muito pesado Que é de 40kg Não tenho certeza Se o Tucunara Vai entrar Nesse equipamento Já que a isca É muito leve Teste dessa vara É de 24g Vou tentar Me aproximar Um pouco mais Vai bater Bateu bonito Coisa linda Tá aí galera Que coisa linda Saindo aí O Tucunara É único De 4kg 310g Muito bonitão Tá aí Saindo aí também O cachorra Facão de troféu Bateu bonito Coisa linda Tá aí galera Saindo pra gente Também ali No mesmo spot O cachorra De troféu Tá aí galera Saindo também Aqui né Uma piranha Vermelha única De 2kg E 113g Tá aí galera Capturado Então aí O nosso primeiro Tucunara é fogo Lembrando aí Que são 3 Tá galera Então Durante aí Meia hora Da vida real Você vai ter Possibilidade De capturar 3 espécies Durante esse período Ok Vou clicar aqui Em levar Colocar pra vocês Que uma boia De referência Do Tucunara é fogo Essas são as coordenadas 103,13 98,95 Lembrando aí Que se você trazer Um equipamento Um tanto quanto mais leve Galera Vai ter um êxito Mais rápido Na captura Beleza Tá aí galera Saindo então Pra gente O último Tucunara é fogo Que estava faltando Tucunara é fogo De troféu Eu vou clicar Aqui em levar Missão cumprida Desafio do crânio vermelho Trabalho fantástico Então como recompensa Ganhamos aí Nesse 666 Em dinheiro do jogo Vou clicar em pegar Tá aí galera Essas são as coordenadas Aí do Tucunara é fogo Lembrando Se você permanecer Batendo aqui em cima Vai sair o único Pra você também Nas coordenadas 104,53 98,51 Um pouco aqui do lado Saiu a cachorra Facão único No 102,96 98,35 Logo aqui a frente Saiu o Tucunara é único No 102,68 100,79 O desafio do crânio preto Vou clicar aqui em ok Ele pede pra gente Capturar ali então Dois trairões Né Num tempo aí De mais ou menos 40 minutos Da vida real Pra efetuar essa captura Eu vou utilizar Aqui a Silverstone Steak 230 De resistência Pra 40kg Juntamente aí O Isco Pooper 70g Do anzol aí 7,0 O local onde eu vou Iniciar a minha captura Será aqui no Selva Adentrando aqui no Selva Posso pegar aqui Pra minha direita E mais ou menos Nessa região Tá galera A gente vai conseguir A captura Desse trairão Aí galera A boia aí Do trairão Único Nas coordenadas Menos 290,34 220,87 Até o bonito Coisa linda Galera Aô Seu Zé Tá aí galera Capturada É nosso primeiro Trairão De 11kg 117g Vou clicar aqui Em levar Tá aí galera Saindo pra gente Então nosso último Trairão Vou clicar em levar Missão cumprida O desafio do crânio preto Uau Trabalho incrível Como recompensa 666 Em dinheiro do jogo Chegando aqui Próximo Do crânio amarelo A gente consegue A gente consegue Também fazer Uma interação Onde a gente Pode ganhar Uma isca Do evento Tá aí Eu consegui Aqui Bolas de massa De sangue Vou clicar Em pegar Desafio do crânio amarelo Honre os ancestrais Dos locais E complete As tarefas deles Vou clicar Em ok Que ele pede Pra gente Capturar Bagre dourado No tempo limitado Ou seja O peixe jaú Logo aqui a frente É um local Bem profundo Você tem toda Essa região Essa extensão Aqui da ilha Pra você capturar O jaú Assim que for saindo As espécies de peixe Eu vou atualizando Vocês ok Tá aí galera Capturado Então aí Nossa primeira espécie Do jaú De 22kg 323g Vou clicar Em levar Vou colocar Pra vocês Aqui então Uma boia marcadora Mais ou menos Tá galera Na região Onde você pode Tentar e capturar A espécie de jaú As coordenadas São 8,36 61,52 Com a isca O grande fígado Da região Onde eu estou Aqui o spot Tá em torno De 25 a 30 metros Estou aqui Sobre o TP A ilha de Xerí Basta você Dar o TP Nessa região A gente já vai Conseguir observar Aqui a caveira azul Ali ó Você pega um pouco Pra sua esquerda Vai ter esse tronco Aqui ó Sobre a água Basta você chegar Um pouco mais A esquerda do tronco Fazer um arremesso Aqui de 25 a 30 metros Ok Tá aí galera Saindo então Nossa segunda espécie Ali do jaú Vou clicar em levar Tá aí galera Saindo aí pra gente Nossa última espécie Espécie de jaú Um jaú de troféu De 47 kg 740 gramas Eu vou clicar aqui Em levar E missão cumprida O desafio do crânio amarelo Ótimo trabalho Como recompensa 666 em dinheiro do jogo Essas são as coordenadas 8,11 61,37 Desafio do crânio azul Bora lá Tá aí galera Já saindo aí A nossa primeira espécie Então do surubim De 4 kg Capturado no grande fígado Lembrando que o spot Tá galera É o mesmo spot Da pirarara Ou do jaú Ok Tá aí galera Saindo aí pra gente Nossa quarta espécie De surubim Falta apenas um Permaneço aqui Na mesma região Que eu havia passado O spot Do jaú de troféu O único detalhe Tá galera Pra você capturar Com mais rapidez E agilidade Eu recomendo você Utilizar aí Um anzol menor No caso Eu estou utilizando Aqui o anzol 4 barra zero Ok Aí ó Provavelmente Já é a nossa Última espécie De surubim Um surubim aí De troféu De 7 kg Vou clicar então Em levar Missão cumprida O desafio Do crânio azul Você conseguiu Como recompensa 666 Em dinheiro do jogo Bom Então agora Neste momento A gente consegue Observar ali Que está faltando Apenas a gente Realizar ali O desafio Do crânio verde Que no caso Tá galera É a gente Capturar As espécies De tambaqui Pra você encontrar O crânio verde Basta você vir aqui Sobre o TP Selva Virando assim Pra sua esquerda Você já consegue Se deparar aqui Com a interação De captura Lembrando tá galera São 5 espécies De tambaqui Se eu não me engano Você vai ter aí Uns 30 minutos Para capturar Essas espécies Eu vou mostrar Pra vocês aqui Possíveis locais Galera Onde você vai Conseguir realizar Essa captura Um deles É permanecendo aqui Sobre o spot No TP da selva Vou abrir aqui Meu tablet E logo aqui A frente Tá galera Num arremesso De 25 a 30 metros Você tem a possibilidade De capturar O tambaqui Você pode utilizar A isca Camu-camu Como outras iscas E preferidas Da espécie do peixe Lembrando que Esse spot Que eu estou mencionando A vocês Ele vai funcionar Apenas para pesca Com equipamento Flutuante No caso Eu possuo Poucos equipamentos Aqui de boia Então vou ter que voltar Para minha casa Fazer a substituição Aqui dos meus equipamentos Aí eu volto E venho aqui E aceito aqui A tarefa Vou aceitar O desafio Do crânio verde Vou clicar Aqui em ok Bom galera Eu já estou Com o tambaqui Fisgado No meu equipamento Eu fui bem esperto Antes de aceitar A missão Ali do crânio Eu já havia Arremessado Os meus equipamentos Sobre a água Já que Esse desafio Aqui do tambaqui É um desafio Que possui O menor tempo Se eu não me engano São 25 minutos Para você Capturar 5 espécies De tambaqui Estou utilizando Aqui o equipamento Flutuante Um equipamento Para 29 kg O anzol 1 barra 0 E a isca Camu-camu Está aí galera Saindo aí Para a gente O tambaqui De 10 kg 581 gramas Vou clicar Em levar Já está batendo Mais peixe Ali Vai da sua paciência Tá galera Possa ser que Entre outras espécies Residentes do local Bom Além deste ponto Que eu mencionei Aqui próximo Do crânio verde Você também Tem uma outra Possibilidade Tá galera Como o tempo Ali é bem curto Caso saia Para você Já um tambaqui Nessa região Que eu havia mencionado Você tem como opção Dar um TP Bem rápido Aqui sobre o embarcador Do viejo vado Virar assim Para trás A gente pode Se aproximar Aqui Onde tem a embarcação Dentro da água Chegando Chegando mais ou menos Aqui sobre o bico Da embarcação Você só vira Assim Para a sua Esquerda Coloca o seu suporte Mais ou menos Nessa região Também você tem A possibilidade De começar a fazer O seu lançamento Visando aquele galho O primeiro galho Na água Você coloca o cursor Lá de arremesso E traz assim Para o meio do rio Da distância Aqui onde estou Lá em torno De 25 a 30 metros Aí bateu bonito Coisa linda Galera Aí saindo aí Para a gente Nosso segundo Tambaqui Tá aí galera Essas são As coordenadas Do segundo spot 180,79 281,30 Faltando ali Apenas 9 minutos E 50 segundos Para finalizar Essa missão Aqui do Tambaqui Eu vou passar Para você Tá galera Uma estratégia Eu só vou remover Que esse peixe Então da água Como você pode Observar Eu já capturei 4 espécies Então de Tambaqui Falta apenas Uma E tá aí galera Capturando então O nosso quinto Tambaqui De 13 kg 243 gramas Inclusive Andou saindo Aqui para a gente O de troféu Eu vou clicar Eu vou clicar Em levar E missão Cumprida O desafio Do crânio verde Você conseguiu Como recompensa 666 Em dinheiro do game Bom Como que eu consegui Tá galera Realizar essa missão São 25 minutos Da vida real Talvez É muito De vocês Não tem Esse conhecimento Como que funciona O TP Do jogo Ficha em plant No caso Tá galera Vários pontos De pesca Os TPs Funcionam Em horários Você tem que Gravar muito bem Cada horário Da saída Do peixe Naquela região Em específico Nesse spot Que eu estou mencionando A vocês Na selva Eu sei que os Tambaqui Saem sempre Na parte da manhã Ou seja Você acabou de entrar No mapa Num pico bom De atividade O Tambaqui Já vai sair Pra você aqui Vai sair vários Tambaqui Dentre o troféu E o único Nesse mesmo spot Que eu havia mencionado A estratégia Que eu vou passar Pra você É de que A gente sabe Que a gente pode Avançar o tempo Agora Permanecendo Com o equipamento Ali na água Então eu tenho a opção De ir avançando O tempo Tá galera E pescar Só durante a manhã Ou seja Eu avanço o tempo Rapidinho O peixe vai bater Ali mais rápido Pra mim Vou abrir Meu cesto de pesca Como você pode visualizar Eu tenho apenas Três Tambaqui No meu cesto de pesca Ou seja Os outros dois Eu capturei Durante o dia anterior Ok Agora sobre a missão Ali ele pede Pra gente Pegue o duo Swim Piranha Para Piraíba Vampiro Na vila do Los Cardos Então para isso A gente vem aqui Sobre o mapa do game Vamos no primeiro TP aqui A aldeia de Los Cardos Adentrando aqui Na aldeia de Los Cardos Ele já vai completar Pra gente A missão Missão cumprida Mistério Boliviano Filibote Fantasma Você fez um trabalho Brilhante Como recompensa 13 mil Em dinheiro do game E a isca Aqui né O swing bait Do Piranha 56 gramas Do anzol E 6 barra 0 Mistério Boliviano Cachorra Vampiro É evidente Que os vampiros Da velha Europa Chegaram neste navio Holandês Depois de ficarem Nessas terras Eles transformaram Os peixes locais Em vampiros No escuro Durante as neblinas Noturnas E sob o luar Quando os peixes Estão caçando Quem sabe Que perigos Os aguardam Há esperanças De que a isca Fornecida Pelos pescadores Locais Ajude a capturar Muitos monstros Sabe-se Que há vários Peixes vampiros Perto do velho Navio naufragado Pela embarcadouro Do Viejo Vado Como recompensa A gente vai ganhar Então aí Três moedas do game E o troféu Aqui da cachorra vampiro Já cliquei Aqui em acompanhar A missão E no canto superior Direito da tela Ele pede Para a gente Permanecer Então aí Sobre o rio marrom Equipar a isca Os win bait De piranha Eu já equipei E capturar Então aí O cachorra vampiro São três peixes Tá galera Para realizar Então essa captura Estou utilizando Aqui né O equipamento Da DLC Que é do Halloween De 2024 A Silverstone Steak 230 Ela tem uma resistência De 16 a 40 quilos Juntamente aqui Com a carretilha De resistência Para 38 quilos O equipamento aqui Devidamente montado Ele já menciona Que a gente Precisa dar um TP Sobre o embarcadouro Do Viejo Do Viejo Vado Tá aí galera Já avancei aqui Para a parte Noturna E eu consigo Observar sim Na água O mesmo Do que o rio Lá do Macumaco Possui ali Algumas Névoas Vermelhas Sobre a água Então provavelmente São os locais Onde vai sair Esse peixe monstro Sim É necessário Você avançar Para a parte Noturna Vai bater galera Coisa linda Vai pegar Pegou Pegou Bateu Bonito Coisa linda Garoto Boa Seu Zé Que coisa linda Galera Mais uma vez Tá galera Gostaria de mencionar A todos vocês De que Possa ser Que você perceba Tá galera Durante as gravações Algumas travadas Alguns Legs Aí na tela Não é o meu hardware Isso daí É um problema Do jogo A gente tenta Tirar aqui Sobre a edição Né Mas as vezes Fica alguma coisinha Então desde já Pedir a sua Compreensão A sua colaboração Ok Tá aí Galera Que coisa mais linda Capturada É a nossa Primeira Cachorra Vampiro De 87kg 940g Pagando aí Os incríveis 28.803 Experiência É um preço Também bem bacana Ele no peixe De 20.030 Muito bonitona Vou mostrar aqui Para vocês Galera Que coisa mais linda Olha o sorriso Seu Zé O seu Zé Boa Garoto Que coisa linda Galera Muito bonitona O peixe Vou clicar aqui Então em levar Vou voltar ali Galera No local Onde a gente Efetuou a captura Vou colocar Para vocês Aqui Mais ou menos Uma boia Marcador Tá aí Essas são as coordenadas 206,27 219,73 Tá aí Galera Capturada Então Nossa última Cachorra Vampiro De 84kg E 42g Essa daqui Galera Não deu tempo Nem dela brigar Ela bateu Bem pertinho Aqui Então só Deu um clique E ergui o peixe Ou seja Arremessando O seu equipamento Lá sobre a água Vem trabalhando Com os Windbait Aqui no contínuo Até chegar Aqui no seu pé Possa ser Que o peixe Bata Aqui bem Próximo De você Ok Eu vou clicar Aqui então Em levar E agora Ele pede Para a gente Levar Os monstros Capturados Ao float Fantasma Ou seja A gente precisa Pegar Então agora Nossa embarcação Vamos nos aproximar Aqui Do navio Fantasma Tá Tá aí galera Missão Cumprida Mistério Boliviano Cachorra Vampiro Incrível Você Capturou Monstros Assustadores Você É o herói Do dia De todos Os santos Como recompensa Ganhamos Três moedas Do game Mais o troféu Que vai ficar Lá em especiais Troféu Cachorra Vampiro Vou clicar Em pegar Bom Após finalizar Então Essa tarefa Aqui do Rio Marrom Ele abre Para a gente Mais uma tarefinha Mas é um assunto Para um próximo vídeo Bom galera Passei para vocês Então né Possíveis locais Aqui no Rio Marrom Não significa Tá galera Que esses spots Que eu estou Passando para vocês Nos vídeos Sejam spots Perfeitos Mas é a experiência Que eu estou obtendo Aqui durante o evento De Halloween Então decidi Compartilhar com vocês Quem sabe Eu ajudo vocês Encontrar uns locais Mais fáceis De captura Espero que vocês Estejam gostando Desses vídeos Se gostou Deixe aí o seu joinha Para fortalecer E apoiar A nossa comunidade Claro Se você é novo Aqui no canal Eu convido você A se inscrever Venha fazer parte Da comunidade Shira Onix Infelizmente Vou ficando por aqui Até o próximo capítulo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri